Salve, salve Smash Kank, que é mais um reactizada, certo? React hoje é aqui da música do Freud, Baila, a música já tá com quase 300 mil mils, o bagulho deve tá de verdade E ouvi um spoilerzinho dessa música nos stories aí do Maska, mas pô, pouca coisa E é isso rapaziada, link da música vai tá na descrição, link do meu insta também Se inscreve aí pra fazer parte da Smash Kank, tamo quase chegando a 300 inscritos, certo? Daquele shake-tacks, tamo estourando, vocês são fodas rapaziada E é isso, comenta aí o que tu achou do vídeo, o que tu achou do react, o que tu achou da música E tem mais vídeo no canal, assiste aí pra dar aquela moralzinha pra nós, pra dar aquela força Tamo junto, bora lá, da melhor forma, Freud, Baila, vídeo, clipe oficial, saiu no canal do Freud Há quatro dias atrás, é isso mesmo, é isso mesmo E é isso, bora lá da melhor forma E aí, pão bonito, mano, pão bonito A divisão dela, né? Hoje eu acordei, era de manhã, ela tava fazendo, mãe, eu quero marolar Hoje eu fiz as paz com a torcida, me diz o que você sonha, eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu, mas amanhã eu sou meu, eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir, cê quer tirar no paro ou em vai escolher o lugar Eu vou me mudar pra morte Eu tô cansado desse highlight Oh, cê quer que eu faça mala A gente baila em outro palácio Eu vou me mudar pra morte Eu tô cansado desse highlight Oh, cê quer que eu faça mala A gente baila em outro palácio Mas a gente não se ilude Ela pede forte e vaza água da jacuzzi Ela aproveita dessa nossa vida fútil De fluxo De luxo De tudo um pouco Deita nesse quarto Observa a luz da lua Cê parece um quarto Eu experimento o valor Cê parece o sal Na abaçada Atinge o nível Meio sensora Tira uma semana e faz é nada Só eu e você de madrugada em som Hoje eu acordei era de manhã Ela tava fazendo manhã Eu quero marolar Hoje eu fiz as paz com a torcida Me diz o que você só eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu Mas amanhã eu sou meu Eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir Cê quer tirar no paro ou em vai escolher o lugar Eu vou me mudar pra morte Eu tô cansado desse highlight Alô, cê quer que eu faça mala A gente baila em outro palácio Eu vou me mudar pra morte Eu tô cansado desse highlight Alô, cê quer que eu faça mala A gente baila em outro palácio A gente baila em outro palácio A gente baila em outro palácio Música muito boa Clipe muito foda Daquele Jitex Pô, o Freud tá mandando muito no vocal, mano Pra poeta mesmo Musiquinha cantada Daquele Jitex Pique Freud mesmo E é isso, rapaziada Link da música na descrição Link do meu instante também Se inscreve no canal Música muito foda Com certeza vou escutar várias, várias outras vezes E é isso Música mais vibe Mais tranquila Muito obrigado pelo acesso Tamo junto É mais Música Música Música